Bianconi, fazer a última mágica de hoje. É a última? Vamos lá, Juscelito. É a última? Dá tempo mais uma depois? Tá, então vamos fazer mais uma e depois mais uma. Um lenço. Um lenço. Cor rosa. Rosa. E também pra essa mágica eu vou utilizar o meu celular. Teu celular? O que você vai fazer com o celular? Ah, uma surpresa. Surpresa? Você não vai acreditar. Não, mas então para aí, então para aí, então para aí. Então deixa o seu celular lá, quero ver se você vai fazer com o meu. Ixi, aí vem... Ah, esse é o meu. Esse é o meu, ó. Quero ver se você vai fazer com o meu. Aí o desafio é maior. É, agora eu quero, agora que eu peguei o mágico. Agora, Marcos Galô. Você vai mandar isso lá para o Ratinho? É, mas no dele é fácil fazer. É, agora eu quero ver. Galô, tem certeza que vai no meu? Pode ser? Aceito? Tá bom, tá ligado, hein? Bom, deixar bem claro para o pessoal de casa que a gente não combinou nada. Não, claro. O teu celular... Aperta, eu não vou ligar. Apertar aqui, um lenço. Olha aqui, Juscelito. Ah. O teu celular, um lenço. Impressionante. E o lenço começa a atravessar por dentro do seu celular. Olha aí. Vê se tem algum buraco aí. Claro que não. O celular é meu? Não tem buraco aí? Como é que você fez isso? Impressionante. Você passou o celular e... Atravessou. Você viu, né? Não vi. E é o teu celular. Impressionante. Não vi. Não vi. Não vi.